E aí pessoal, chegou a hora cara, eu tava louco pra terminar de zerar esse jogo, eu ia zerar ontem, puta que pariu, eu queria parar de jogar, mas vamos lá, deixamos pra hoje né, pelo menos um por dia aí, GG, vamos lá pro Half-Life, pra dar uma recontextualização do que a gente tava fazendo. Pera aí, deixa eu ver se eu tô gravando, me bateu a loucura aqui na minha cabeça, tamo gravando, GG, recontextualização do jogo, a gente derrotou aquele bi-robô, passeamos pelos trilhos né, de trem, e tamo aqui, porra essa batalha aqui deu trabalho para um caralho. Pé de cabra, pistol, oitão, M16, 12, e todo tipo de granada é o que a gente tem agora. E ainda faltam mais armas né, falta ainda a mazuca, falta ainda a besta, e falta ainda também a arma ali inígena que dispara uns mísselezinhos né. Tá gravando cara, cara, eu tô na neura aqui do caralho, enfim, que porra é essa gente? Dá pra gente vir aqui? Olha só, tem um elevador aqui, que eu acredito que seja só avançar com o carrinho, e tem esse daqui mano. Olha que da hora, tá tudo bem? Bom, teve uma explosão, eu resolvi colocar o elevador para subir primeiro, não sei se vocês lembram, lá atrás teve uma explosão no elevador. Puta que pariu. Então, já sei o que eu vou fazer. Siga aí. Bora lá, sobe. Que gênero. Então, isso aqui foi o nosso primeiro teste para essa granada. Que da hora. Vai ver o que que rolou ali em cima. Detormou tudo, ó. Aqui já repomos ela também. Vamos descer aqui embaixo. Olha só. O elevador. Talvez vai dar pra gente ir pra ali também né. Ou então subir até o final. Boa. Boa. Carregamos aqui nossa armadurinha. Puta que pariu. Morre ainda, mano. Caralho, podia dar pra finalizar ele na faca né, sei lá. O que que tá acontecendo aqui, gente? É, eu acho que a gente vai ter que ir de qualquer jeito. Ah, peraí, ó. Tem que ir pra cima. Aqui tá safe. Rapaz, olha só. Vai ter que subir com o trem mesmo. Aqui chegamos no topo já. Enfim. Bora lá trazer o menino, né? Porra. Que doideira, né, mano? Várias formas de fazer a mesma coisa. Será que vai dar pra eu entrar nesse negócio aqui? Acho que não. Fiquei de olho nessa porra. Nossa, tô ficando tonto. Puta que pariu. Vamos lá? Deixa eu abaixar aqui, né? Oi! Não, 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 não. Meu amigo. Nossa, ainda me pegou. Caralho, acho que ali nem abaixado ia salvar, tá? Fique esperto. Tem que ter uma reação rápida. Quem sabe. Tá pegando aqui. Bom, aqui é só eu dar uma... Caralho! Olha, não faz isso comigo. Porra, cara. Não tá com a gravada, não. Puta que pariu. Olha só, me fodeu. GG. Tomara que a gente não morra, tá? Mais uma porrada bem dada aqui. A gente vai de... Vai de... De americanos. Tô falando esse jogo aqui, você tem que ter custo pra jogar. Tomar cuidado também ali naquela boa. Ali, ó. Tem metralhadora. Dos dois lados tem metralhadora, ó. Tô vendo uma ali já. Aqui eu não preciso passar, né? Nessa lateral aqui, porra, mesmo. Olha a bichão ali, ó. Vou dar um jeito de detonar ela. Antes que dê merda, né? Aquela dali também. Não sei se eu precisava fazer isso, mas... Eu quis fazer, por segurança. Eu acho que realmente eu não precisava. Não, 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 não. Que sacana, mano. Puta que pariu. Que jogo sacana. Meu amigo. Jogo sacana da porra. Vamos lá. Cadê o bicho? Caralho, bem de jegue essa porra, mano. Toma no cu. Puta que pariu. Tô falando pra tu, cara. É aquele jogo desgraçado. Tem que ter curso. O jogo te pega, cara. Não tem o que fazer. Bora. Oi. Quer ver? Lá vem. Lá vem. O que pariu? Quase fome de americanas. Tá de boa agora. Olha só, cara. 23 de HP. Me fala o que é que dá pra fazer com 23 de HP. Dá pra fazer porra nenhuma. Zero de armadura, tá? O que é que dá pra fazer com 24 de HP. Aqui é só na base da sorte agora. Aqui é só na base da sorte agora. oi, oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi se não, como é que eu tinha feito oito? Cara, a gente já veio aqui, mano. Ali foi de onde a gente desceu. Olha aí. Caralho, mano. Será que eu tenho que subir nessas porra aí? Subir junto dessas caixas? Opa. Onde que a gente tem que ir? Aqui tá os bichão. O Deloize aí, ó. Caramba. Falando pra vocês, esse jogo é muito bom. Vamos ter que adivinhar agora pra onde tem que ir. Aqui não tem o que fazer, né? Também não tem o que fazer. Bora ver o que tem por aqui. Setor B. Caralho, mano. Esse aqui não tá me cheirando bem. Ai. Ai, filho da puta. É bem que salva. Fogo no buraco, ô. Puta que pariu. Puta que pariu. Calma aí. Calma aí. Já vi que não precisa chegar na brutalidade. Ah, não, nego. Ah, não. Ah, não. É o seguinte, ó. Mamma aí. Não gostei do que vocês fizeram. Tá aqui, pera vida. Tá ativa? Tá ativa essa porra. Ai, pai. Olha isso. Mamou, mamou. Safe, né? Podemos seguir em paz. Não dá pra usar esse trilho. Eu acho. Não tem nada aí pra usar, né? Ai, meu Deus. Não casa mata, cara. Ai, não. Olha isso. Me da mãe. Deixa eu tentar descobrir o que eu posso fazer aqui antes da mão. O que eu posso fazer nessa merda, gente? O que eu posso estar fazendo? Pô, se fodeu aí. Ai, não. Ai, não, nego. Caralho, tu me quebra desse jeito, jogo. Pô, eu gosto tanto desse jogo. O jogo quer me fuder assim. Beleza. Aqui é o seguinte. Tamo com 50 de HP. Vamos salvar. Salvo o jogo. Sei lá. Salvo. Cara, vamos tentar abrir aqui longe da parede pra gente estar um pouco livre. Não morreu, soldado. Cadê você? Bota a cara aqui, pô. O que é que eu vou fazer, gente? Não tem como pegar eles assim. Será que eu tenho que dar uma de bicho piruleta e encostar? Perigo. Condições vitais. Críticas. Nossa, não tô entendendo. Procurem. Atenção. Cara, se tivesse um... Um trilho pra eu colocar aqui... Ia ser interessante eu colocar o trilho. E a gente podia colocar explosivo e botar o bicho pra andar e colar lá. Emergência. Morte iminente ao usuário. Eu vou tentar de outra abordagem, tá? Vou tentar outra abordagem aqui. E aí Agora sabemos. Agora sabemos. Agora sabemos. Agora sabemos, pai. Não, volta aqui Eu preciso Eu tenho que matar você Você não pode sair vivo Bora lá Errou Errou Um pouquinho mais alto Filho da puta Morre aí, nego Caralho Na moral Eu tenho que xingar O desenvolvedor desse jogo Todinho Até a décima geração Da família dele Tem que ser xingado aqui Bora, nego Dá cara aí Pelo amor de Deus Dá cara aí, ó Ô, tem bacana bala aqui Não vai me dar cara? Opa Pega essa noise aí, meu filho Tem vida ali Tem vida ali Conseguimos Até que a gente não Quem é esse tal de Dreamer? Ouvi dizer que ele está Envolvido desde o início Equipe científica Você acha que ele foi o responsável? Sabotagem, talvez? É, talvez Não sei ao certo Mas ele anda matando meus amigos Assim ele vai pagar Ele definitivamente vai pagar Vocês estão matando geral E ainda estão batendo a culpa em mim? Aí não dá, né, nego? Porra, mata geral O pato sou eu Cara, eu tô no leco Porra, essa Ó, esse aqui é o local de lançamento, hein Será que a gente vai chegar logo no laboratório? Que tá aqui Mesma coisa Cara, um pouquinho de carga pro traje Ia ser lindo, não é? Esse negócio de ficar só no HP é embaçado Perda de sangue detectada Que isso? Que isso, gente? Um sniper? Bora, cara Ô, louco Então, quem é esse pau de Freeman? Ouve dizer que Ouve dizer que Mano Amo o Freeman aí na sua cara Caralho, velho Uma desgraça do sniper, bicho Como que eu vou pegar esse Vai Olha, não morreu, né? Caralho, pior que essa porra era uma isca, né? Ele só me viu depois que eu peguei Um lazarinho Caralho, vai dar merda, mano Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Desgraça Puta Que pariu, mano Bom, não deu tanta merda assim, né? Só um escorreria brabo aqui Um jibri de granada GG, filho Roger that Vamos roger that aí, meu filho Ó Tapa aí essa granada Eu jogo minicraft, cara Eu sei que você é explosivo Tomar no teu cu Tomar 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 Be water Be water, my friend Se você não pode ir na força Vai no jeito, né, meu avô Com jeito e com carinho Sempre em qualquer buraquinho É ou não é? Não precisa de jeito, carinho Mama Oh, Raquel Freeman É um homem livre, cara Gordo livre Gordon Freeman Lançamento Não quero apertar esse botão agora, gente Bora ali Ai, delícia 100% É, parece que eu vou ser obrigado a apertar aquele botão Ó a terra Status of satélite portal Status of line Bora lá E agora, hein? Caralho, puta que pariu É a primeira vez na vida que eu vou lançar um satélite Ah, isso eu quero ver Isso eu quero ver, filho Lá vai, ó o bicho indo Ó o bicho indo Caralho, mano Ligeiro Ligeiro Teve nem contagem Dez Nove Puto que pariu Só foi Cara, eu tô vacilando Não devia estar nessa Cadê o fogo? Caralho, que coisa escrota, mano Que da hora, velho Na moral Que da hora, mano Lá foi, hein? Quantos minutos pra chegar na hora? Não é possível que já chegou Ainda tá offline Será que a gente vai ter que esperar Alguma coisa acontecer? Será que eu vou ter que ir embora daqui? Cuidado Avoid motion While retin on Sei lá Eu scan de retina, né? Não tem nada a ver comigo Minha retina não vale nada Nesta merda Isso é vídeo queimado? É, gente Acho que aqui já foi, né? Eu vou tentar mexer nas coisas aqui Mais uma vez Mas eu tô acreditando Que não é aqui Que eu tenho que ficar Eu acho que agora Tenho que vazar E falar com algum cientista Mataram Coitado Ali, ó Que exército Lazarente Mataram O amigo cientista Ser um cientista Vocês não tem suas armas É, nós que faz Vai dar merda 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 Vai E agora o que faremos? Estamos presos no Half-Life Na parte que lançamos o foguete Não tem mais o que fazer Pra onde será que eu vou? Foi daqui que eu vim? Não foi, não De onde foi que eu vim nessa merda? Foi daqui É aqui que eu vim Chegamos aqui Bala E aqui a gente não foi Temos um trem aqui Ai, delícia 15% 15% é melhor que zero Será que esse aqui Vai ser a nossa fuga? Porra, é engraçado Que esse jogo aqui Não tem indicação de nada Tá ligado? Acho que o David Jones Não consegue Será isso que eu vou ver? Apreensão Eu quero controlar Essa porra, cara Puta que pariu Deixa eu controlar Caralho, meno Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Meta o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Caralho, mano Pra onde é que eu vou aqui, gente? Eu só tenho que achar um jeito de subir Aqui em algum lugar Mas eu não estou encontrando onde que é Talvez eu tenha que ir Nessa parte de cima Não, não é para atirar Aqui a gente fica preso Porra, eu estou preso Eu não estou preso Tem aquela porta ali, não tem? Bora ver Vou começar a morrer agora Caralho, fodeu Tem oxigênio aqui Aí, vamos tomar uma água aqui Caralho, se hidrate aí, tá? E você que prendeu sua respiração Não prenda sua respiração, faz mal Vai dar merda Vai dar merda Cadê o pulo do traje, mano? O pulo do traje não vai rolar aqui? Era para rolar, não era Mano, aqui é perfeito Para dar o pulo do traje Acho que não vai ser isso não, hein? Que pariu, menor Será que eu vou ter que fazer o tutorial de novo? No tutorial Porra, essa No tutorial, eu sempre conseguia fazer essa porra Desse pulo É até um É até estranho Eu não consegui fazer o pulo No Na gameplay normal, tá ligado? O chupador de cabeça O chupador carpalho Não, neguei Não, calma aí Não serei chupado Ah, não serei mesmo Gente Será que o tempo de gameplay ainda tem? Caralho, mano Aonde eu tô tão aqui? Será que eu tenho que descer? Será que eu tenho que pular ali? Vou descer, tá? Fica legal Não era para descer Será que não era para descer mesmo? Sai da frente Sai da frente, porra Pelo amor de Deus Sai da frente Bora lá Deixa eu passar Caralho, mano Que sofrimento Onde é que tem que ir? Olha, tem coisa ali Numissão Eu acho que para entrar naquela sala ali É aqui nesse negócio Duvida? Isso aqui é para entrar lá Sabia Mas a gente está cheio Olha, munição de besta Para uma coisa serviu, né? Puta que pariu Aqui não tem saída Puta que pariu Entendi, pai Ai Bagra ficando Mata esse chupador Sai fora, nego Você não vai me chupar para a água não, cara Cara, aquilo é o que eu estou pensando Aquilo é a besta Caralho, eu tenho que pegar aquela besta, mano Aquela besta é simplesmente uma das melhores armas do jogo Ela atira uma porra de uma flecha lazarinta que explode Você viu isso? Disseram que esse animal foi tirado da fossa das marianas Mas eu tenho certeza de que ele nunca nadou em águas terrestres até uma semana atrás Há uma arma tranquilizadora para tubarões Mas não tenho certeza se funcionaria nessa espécie Você pode tentar Valeu, mãe Vamos lá Vamos lá Botar o bicho para dormir, cara Vai ser com a besta Arruma tranquilizadora, meu ovo Vai ser com a besta Deixa eu ver com o resto Não dá para entender Você vai vir comigo, né, meu rei? Ah, não, nego Que amigo é esse? Cadê você, nego? A gente já tem flecha pra caralho, hein? Dá para dar zoom, hein? Ó Como é que eu vou acertar esse bicho? Você pode baixar a gaiola aí, meu Bruno Só um tiquinho Baixa Fih da mãe Não era assim Fih Da mãe Não era para baixar desse jeito, cara Ai, fodeu Não era desse jeito Homem do demônio Puta que pariu Não era para fazer isso comigo Olha o caçaco vindo aí, pô Por que que eu não estou morrendo? Por que que eu não estou morrendo? Morreu Eu acho que eu consegui esquivar ele Com a minha Skill, né? Putz Uma valve aí Não é pra fazer isso com Deus Tem... É pra fazer isso com Deus Tem que fazer isso com Deus Lá vai mais Tem que fazer isso com Deus E tem que fazer isso com Deus Com a minha Caralho, derrotamos o tubarão já, ele foi fácil até, não morremos uma vez sequer. Eu nem sabia que tinha essa porra esse tubarão no jogo. Chupador é meu ovo, pai. Porra menor! Eu estava tão bem, eu estava tão bem, cara. Aí eu vou, meto uma granada em mim mesmo, cara. Vai fora, maluco. O que é que eu tenho que fazer ali? Ah, eu acho que ali é caso eu caia, né? Tenho certeza que é caso eu caia. Tem alguém aqui com a besta na mão, né? Tem um desencontro? Vamos fazer isso. Vamos aí, moleque. Tá, mas não vai ser por ali que a gente vai conseguir subir. E aquela porra? Controle do gerador. Qual é o controle geral? Generator. Não dá pra ir aqui. Desgraça ali em cima. Porra, é essa, velho? Não é, mano. Não é aqui. Não é aqui. Se a gente errar, a gente vai ser esmagado. Olha isso. Tem que tomar muito cuidado. E eu quero subir ali, cara. Subi pra nada, né? Ah, vem. Calma aí. Por que, cara? Por que? Estava tão bem, mano. Puta que pariu. Termônio. Satanás. Não comentem nada sobre isso, pelo amor de Deus. Não comentem nada sobre isso. Não comentem nada. Nada, 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 nada. Não, nada. Aê, porra. Sai fora, maluco. Não, nada. Não Sescim. Não tescim. Não tescim. Nãoayse, porra. Não ascim. Além, não os billionaire. A armadura finalmente. Calma aí, calma aí, não fala nada agora não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Delícia, mas você tá sem traje, né? E como você sobreviveu a tantos monstros e você não tá nem com a faquinha na mão? Me mostra aí onde é que eu tenho que ir agora. Com o meu cérebro e com seus braços, fazemos uma ótima equipe. Eu me recuso, dar outro passo. Você não vai sair daí? Caralho, mano, eu subi aqui. Ah, não Abre, 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 abre O negócio ali tá brabo, cara Puta que pariu Não vai me fazer ir pra lá Aí, ó, já tá comendo a energia do Krash Não pode demorar Nessa coisa Entra GG Ei Não maram Quanto tempo faz de gravação? Peraí, quase uma hora Manos Já vamos começar aqui a recapitulação Avançam Caralho Pegou ainda Pô, é menor Para, véi Coisa roubada Avançamos pelo trem Chegamos no fim do estrilho Derrubamos casamatas Conseguimos a besta Ah, mas ela não tá com um projeto explosivo, né Enfim A gente agora tá armado pra caramba Matamos aquele peixão lazarento Sem morrer Morreu muitas vezes Fui mal, cara Desculpa, desculpa, desculpa Fui mal Eu tô acostumado já a sair metendo bala Ah, eu precisava conversar com você, né Eu precisava conversar com ele, gente Aguenta aí Eu precisava conversar com ele, eu acho Bora lá Ah, foda-se A equipe científica está acompanhando seu progresso Consistente Sai, 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 sai Deve saber, não Agora é só não meter bala no guardinha Eu quero ver o que eu vou falar Puta que me pariu, gente Esse bicho é só um bruto mesmo Vamos lá Vamos lá Eu tenho uma mensagem pra você Certifique de que você não O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? É os agentes especial É os agentes especial Galera É hora da gente encerrar esse episódio Vamos terminar nossa conversa Nossa conversa aqui embaixo O que é mais É o seguinte Nova arma Besta Adquirimos ela Caralho Que aventura Muito louca Agora vamos ter que passar Por essas instalações aqui Que são mais antigas Não sei o que a gente vai ter que fazer A gente tem que resolver o problema Da invasão alienígena Cara Eu sei que a gente vai pra outra dimensão E provavelmente a gente vai matar O rei dos alienígenas lá Sei lá Não sei que merda que tá falando Eu não faço ideia De como seja a história desse jogo Tá ligado? Enfim Tá legal pra caralho Gostoso de jogar Joguem aí Na casa de vocês E tamo junto Até a próxima Valeu é nóis Não se esqueça de Se inscrever no canal Deixar um comentário E deixar um gostezinho aí Meu brother Fui